Olá, Carne e Trêmula tem um significado muito especial na carreira do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Realizado em 97, ele é considerado o filme que marca o amadurecimento de Almodóvar como realizador. Não que seus filmes anteriores fossem ruins, muito pelo contrário. Mas é que Carne e Trêmula vai coroar um processo iniciado por A Flor do Meu Segredo, que ele fez dois anos antes, onde a gente já notava uma certa contenção no que dizia respeito a humores crachado, personagens esquisitos e cores berrantes de filmes como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos ou Átame, por exemplo. Essa guinada rumo ao melodrama mais sóbrio também marcou o início da parceria de Almodóvar com o diretor de fotografia brasileiro Afonso Beato. Além de A Flor do Meu Segredo e Carne e Trêmula, Beato também fotografou com maestria Tudo Sobre Minha Mãe. Há vários momentos sublimes e líricos no tratamento da imagem no filme. E um deles acontece no prólogo, na cena em que um suave movimento de grua registra um parto realizado dentro de um ônibus. E a cidade de Madri, deserta e sombria, simbolizando o pesadelo da ditadura franquista dos anos 70. O comentário político é algo raro na obra de Almodóvar, mas o foco de Carne e Trêmula está no que o diretor sabe fazer melhor, traduzir as inquietudes emocionais de seus personagens de forma apaixonada, intensa e, lógico, criativa. Tão criativa a ponto de ele usar uma cena do filme Ensaio de um Crime, de Bunuel, de forma quase metafísica na cena do tiro no apartamento de Helena. O universo de Carne e Trêmula, ao contrário da maioria dos filmes de Almodóvar, é essencialmente masculino. São os homens que inditam o curso da história, que mais sofrem e se mostram vulneráveis e enlouquecidos pela presença feminina. Almodóvar apostava suas fichas no jovem ator Liberto Rabal, mas foi Javier Bardem, que havia feito uma pequena ponta em De Salto Alto, que se tornou um grande astro do cinema. Sua atuação como Davi permanece um marco em uma carreira brilhante, que culminou com o Oscar pelo personagem esquisitão de Onde os Fracos Não Tem Vez. É isso aí. Bom filme e até a próxima. Tchau!